E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz, com o estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 31, Vampiro. E não é o Conde Drácula, é outro. Outro entendimento de Vampiro. E no programa passado, iniciando o capítulo, comentando sobre os desequilibrados do sexo. O André Luiz, primeiro ele inicia o capítulo dizendo do trabalho que ele está tendo, mostrando para nós que o homem não parou de trabalhar. Há apenas alguns momentos de paralisação para palestras necessárias à solução de problemas. E dizendo que ali um doente pedia alívio, aqui o outro passes, reconforto, né? E, a determinada hora, eles foram ao pavilhão atender os fermos. Um pavilhão que foram atender os fermos no pavilhão número 11. E ele escuta uma gritaria próxima. Ele fez o instinto de ir lá, ver como é que estava, que era a situação, que ele está imbuído do trabalho. Ele está mostrando isso para a gente, a necessidade que nós... Isso é que demonstra o início do capítulo. Por que ele disse isso? Pronto, está para nós, que daqui a pouco, quando a gente desencarnar, o que a gente tem que fazer é trabalhar. Porque o trabalho que ele faz aqui é para progresso, principalmente dele, do que ele vai ter que enfrentar depois. E aí, essa gritaria, ele fez o instinto de ajudar e a Narcisa explicou, não vai lá onde está essa gritaria, porque ali se localiza, é o setor dos desequilibrados pelo sexo, do sexo. E o quadro é muito doloroso e você não vai aguentar ver. E aí, nesse parágrafo, nós comentamos essa questão do sexo, do desequilíbrio. Nós já temos também a página no comentário, desculpa, a pergunta 701 de O Livro dos Espíritos, que Kardec fala da poligamia, da monogamia. Lemos a página Vida e Sexo, aliás, a página intitulada Amor Livre, do livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Tereza leu sobre a questão sexual no Livro do Mundo Maior. Isso. Isso. Capítulo, qual foi? 11. 11, capítulo 11, né? E o Carro ação e reação. Ação e reação. E lemos também, que é muito importante, o livro Sexo e Destino, no seu capítulo 9, se não me engano, na segunda parte, em que ele nos informa sobre a existência de um instituto na colônia, chamado Almas e Irmãs, destinado àqueles que necessitam do aprendizado, mais uma vez, na questão sexual, para agir corretamente na questão sexual. É um instituto que tem vários departamentos, as pessoas intituladas, esses departamentos com especificidades em relação ao sexo, é sexo e criminologia, sexo e paternidade, maternidade, casamento e vai por aí afora. E o aprendizado é feito lá pela vontade do espírito de estudar, de aprender como lidar corretamente nessa área e ele explica que depois vão reencarnar sofrendo as mesmas tentações, para saber se passaram na prova, no teste. E assim nós encerramos o comentário sobre essa questão do sexo. Encerramos porque há necessidade de ler o restante do capítulo, porque o assunto é vasto, mas o estudo tem que continuar. Então nós estamos no terceiro parágrafo, não é, Tereza? Estamos, é, no terceiro parágrafo. É que ela falou para ele ter calma, que não era a hora de ir. Não era a hora de ir lá ainda. E aí ele, como sempre, obedeceu. Não insisti. Aí eu inicio o parágrafo assim. Não insisti. Não bateu o pé. Eu quero ir, eu quero ir. Não insistiu. Entretanto, fervilhava-me no cérebro mil interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lízias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Ele está lembrando daquilo que a mãe do Lízias falou para ele anteriormente, para ele não ficar como uma mariposa, de luz em luz. Ele se aprofundar no assunto, pesquisar, e à medida que ele for pesquisando o assunto, outros vão surgindo. O interesse dele, isso acontece com todos nós. Até porque a mãe do Lízias, a dona Laura, sabia que onde ele iria começar o estágio dele de trabalho era um lugar de muito sofrimento, porque ela sabia da condição das câmaras de retificação, que são abrigados aqueles que estão recém-chegados do umbral, que estavam em situação de muito sofrimento, sofrimento maior que do André Luiz, porque vale lembrar que o André Luiz, ele não foi para as câmaras, apesar de todo o comprometimento espiritual dele. Ele foi já para o outro ministério, o Ministério do Auxílio. Isso quer dizer o quê? Que ali, no Ministério da Regeneração, onde estão as câmaras de retificação, ali estão abrigados espíritos mais desequilibrados do que o André Luiz estava. E olha que o André Luiz não estava muito bem. Mas ali estão piores. Então, o conselho dela, para que ele tivesse paciência, prudência, descrição, porque ele ia lidar com a dor humana, com o sofrimento humano. E era muito bom que se os nossos profissionais de enfermagem e medicina se conscientizassem disso, tentando enxergar os seus pacientes como espíritos sofredores que são e que estão passando por provas e expiações dolorosas da enfermidade e que tivessem um pouco mais de descrição, de carinho, não é? Porque eu, particularmente, eu, pessoalmente, assisti uma cesariana num hospital público em que a moça, uma menina, chorava de dor e os médicos estavam contando piadas, falando palavrões. Isso é a realidade da nossa sociedade, cada vez mais materialista e cada vez, infelizmente, algumas pessoas sem esse desenvolvimento necessário espiritual e desenvolvimento de respeito, de solidariedade. Porque isso também não tem muito a ver com religião. Isso é o do caráter da pessoa. A pessoa não precisa ter uma determinada religião para ter respeito pelo próximo, para ter consideração, para ter um sentimento um pouco de fraternidade, de misericórdia. Então, todos nós devíamos, e principalmente aqueles que no trabalho profissional lidam com a dor humana, precisavam escutar esse conselho da dona Laura para não agir de maneira frívola, de maneira só a ficar curioso pelo que está acontecendo, mas que pensasse que ali há um ser humano em sofrimento. Mas, enfim, estamos caminhando, né? Porque a lei de Deus é lei de progresso. Um dia a gente chega lá. Que Deus nos ajude. Aí ele continua. Nós estamos no quarto parágrafo. Logo após, às 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu com gentileza, perguntando, mais uma vez, aquilo que a Tereza acabou de comentar, né? Era um homenzinho simples, de semblante singular, e o André Luiz está dizendo que trabalhador humilde, mas a Narcisa recebe com o quê? Com gentileza, perguntando. É assim que deve ser, porque eles colocam, gente, por que você está parando a frase assim? Porque são detalhes que é um aprendizado para nós. Ler por ler não adianta. Ler por ler a gente for ler, o livro lê num dia. Mas é um aprendizado. Cada frase tem um aprendizado para nós, cada parágrafo. Então ela está tratando ele com gentileza. Isso é demonstrado o tempo todo aqui no livro, não é? Não, e quando o Marco coloca que a gente tem que estudar, porque, por enquanto, a gente só está conseguindo ver isso. Quando a gente evoluir mais, a gente vai reler esse livro aqui. É o assunto daqui a pouco do livro. É o assunto daqui a pouco do livro. Isso é a visão que vai aumentando. A gente vai... É, porque, ó, eu lembro aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, não é? Quando o Asclepius vem. Isso, isso. Asclepius. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é um dos livros da série de André Luiz, ele, acho que é o quarto livro da... Acho que é o quarto, não é, Marco? Marco, vê aí, né? Aí eu acho que é. É o quarto. É o quarto. Acertou isso. O André Luiz, ele vê que algumas pessoas estão com problemas na colônia, trabalhadores, e vão questionar esse espírito que vem de esferas superiores da Terra, que se materializa em nosso lar. Mas o que que ele traz de resposta? Qual é a resposta que ele dá para os trabalhadores que estão com dificuldade? Ele simplesmente repete o Evangelho, sinal que eles, lá nessa esfera superior, porque o Asclepius já não tem mais a forma humana onde ele habita, eles continuam estudando. Por quê? Com a evolução intelectual e moral do ser, a sua visão aumenta. Então, como o Marco colocou, tudo que a gente, todos os detalhes aqui não são colocados assim à boa. E o detalhe, esse visitante, esse Asclep, quando vem, o título do capítulo é Visitante Sublime, quando ele vem, e são permitidos algumas pessoas a perguntarem as coisas a ele, com alguns problemas. Está acontecendo isso, o que que eu faço? Ele abre o Evangelho, toda a resposta, ele só abre o Evangelho e lê uma frase de Jesus. A visão dele já é muito maior. Porque a frase é a mesma através dos séculos. O problema é o entendimento daquela frase. Não é? O entendimento que o Chico tem do Evangelho é um que eu tenho. Com certeza é outro. O fato seja é outro, né? E um detalhe aqui que ele coloca, só para a gente ver. Ele coloca um enorme parque. É enorme e é grande. Porque a gente tem que entender que a Colônia Nosso Lar, ela não é um lugar pequenininho, não. É uma cidade, é uma cidade do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Precisa-se pegar um transporte, para quem não consegue volitar, tem que pegar um transporte para ir de um local ao outro. e a gente já viu que o André Luiz, para se deslocar para o parque lá das águas, ele teve que pegar o aeróbus e levou alguns quilômetros, não é? Numa velocidade relativamente alta. Pois. Então, quando ele coloca um enorme parque, ele está mostrando novamente para a gente, para a gente entender que uma colônia espiritual, ela é de vastas proporções. Ele lembra, quando ele foi nas câmaras de retificação, ele teve que descer uma escada vastíssima. Ele coloca, né, esse adjetivo no superlativo para que a gente entenda isso, que a colônia espiritual de Nosso Lar, ela é realmente grande. Só o Instituto Almas e Irmãs, que nós falamos no programa passado, Ele falou que era quase uma cidade. Quatro quilômetros quadrados de construções e parques. E essas construções, edifícios, e deve ter coisa subterrânea também. Então, quer dizer, são construções. Então, tudo que ele coloca não é à toa. Então, ela diz aqui que recebeu com gentileza, né? Isso. Que é obrigação nossa com todos. Aí continua. E o nome dele é Justino. Ela pergunta, que é a Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu ao aflito. Mais um aprendizado. Porque as câmaras de retificação têm sentinelas para tomar conta. Porque o que tem nas câmaras de retificação? Pessoas que precisam ser... O que é retificar? É consertar. Pessoas que estão desequilibradas e precisam do reequilíbrio. O desequilíbrio passa pela... O nosso desequilíbrio passa pela nossa intolerância, pela nossa rebeldia. Então, não tem como não ter vigilância aqui. Tanto do doente como quem está de fora. Porque a colônia do nosso lar, ela está em volta, ela está na periferia do umbral. Como é dito lá no início do livro. Vizinha de espíritos ainda muito desequilibrados que não se permitem a cura. Isso está bem descrito no livro Obeiros da Vida Eterna. Então, que não se permitem a cura. E aí precisa de sentinelas. Se o governador de nosso lar quisesse, ele tomava conta da colônia sozinho. Sozinho. Se Jesus quisesse, vamos botar mais adiante, ele tomava conta da terra sozinho. Mas ele precisa, desde que nós trabalhemos para a nossa melhora. É o caso aqui do sentinela. Então, tem gente, como o André Luiz, que está pesquisando, que está estudando, que está dando passe, que está socorrendo, que foi permitido a ele escrever para nós. Podia ser outro, mas foi ele o escolhido. E tem gente que é sentinela, tem gente que é enfermeiro, tem gente que é médico, tem isso, tem aquilo. Tem professor. Tem professor. Cada um na sua qualidade. O que prevalece lá é hierarquia moral. Essa é obedecida automaticamente. É só a gente pensar como aqui na Terra. Aqui nos nossos condomínios, que são locais mais vastos, condomínios de casa, de edifícios, tem que ter segurança. A gente não sabe disso, porque a gente vive, muitas das vezes, ombreando pessoas que ainda não têm um equilíbrio a nível moral satisfatório. E nosso lar é a mesma coisa, como o Marco colocou. Então, o trabalho do Justino é um trabalho muito importante, como todos os trabalhos na Terra. Só que, por enquanto, a gente não valoriza isso. Nós vamos ver no livro Ação e Reação também a cabana do Orzil, que é um posto de socorro na região trevosa. É um posto de socorro bem simples, que tem lá o Orzil, que é recém-chegado dessas enfermarias, está se melhorando, e deixa ele tomar conta de alguns doentes. Então, esses exemplos que nós temos corriqueiramente nos livros. Continuando, então. Venho participar, aí é o Justino falando, venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Olha a grandiosidade do setor. Ele já falou que enorme parque, agora ele vem falando que o grande portão, o que é um grande portão? Grande portão que dá para os campos de cultura. Não é um campo, são campos de cultura. E passou desapercebida aos vigilantes das primeiras linhas. Então, tem linhas de vigilância. Os vigilantes... Ele é um... Ele está aqui, é um dos que estão ali perto da cerca, deve ser assim, sei lá. E tem os vigilantes das primeiras... Então, tem linhas divisórias cercando ali a colônia e tem os vigilantes de cada um que estão vigilando. E ele está dizendo, deve ter passado pelo vigilante da primeira linhas. Eles deixaram entrar. Vamos ver o porquê também. Vamos ver o porquê. Quer comentar alguma coisa? Não. E por que não atendeu? Interrogou a enfermeira. Quer dizer, por que você não atendeu ela? Aí o servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens... Gesto de escrúpulo é aquele gesto que a gente faz com o corpo. Não é. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Então, ele teve uma orientação para não atender quem está assim nessa situação. Ele não tem condições. Por quê? Vamos ver. Isso nós vamos ver por quê. A visão dele é limitada ainda. Até porque a função... Não, ele conseguia ver o ponto negros. Os da primeira linha não conseguiram. Não conseguiram. E aí deixaram passar. E aí deixou passar. E ela está rodeada de pontos negros. Quem me diz, revidou Narcisa... Ah, só lembrando que os pontos negros aqui são as marcas do pé de espírito dela. Se são pontos negros, é alguma coisa que tem na consciência que extravasa no nosso pé de espírito. Fazendo uma analogia, fazendo uma analogia enquanto encarnados aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando nós estamos deprimidos, deprimidos com algum problema, mas nos deixamos arrastar pelo remorso ou coisa parecida e aí entramos numa depressão. Podemos usar a maquiagem que for. O nosso semblante vai ser como? De tristeza. As pessoas que convivem com a gente vão perguntar... O olhar. O que aconteceu com você hoje? Ou então vou comentar o que aconteceu com fulano hoje? O olhar. Porque nós estamos com um corpo aqui, somático, esse corpo de carne. Quando nós deixamos esse corpo e temos o nosso corpo espiritual à amostra, que é o pé, Kardec titula de pé e espírito, ele demonstra muito mais. Aí tem essas manchas. Ao contrário, quando nós estamos felizes, alegres, o semblante sorriso, os dentes aparecendo, bonitos, escovados. Quando os dentes aparecem... Hoje o fulano viu o passarinho verde, não é um ditado assim? É a mesma coisa. Então, por isso, ela bota aqui, rodeada, ela está rodeada de pontos negros. Vamos lá. Que me diz, revidou Narcisa assustada? Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Ela já percebeu que o caso é grave. A enfermeira Narcisa, que é experiente. Curioso, seguia a enfermeira, André Luiz, através do campo em Luarado. A distância não era pequena. Mais uma vez, mostrando a grandiosidade, né? E aqui, a gente... Um outro detalhe, que às vezes pode fugir a nossa percepção, vamos raciocinar e ver se a gente entende um pouco o que são as esferas espirituais. A gente não viu que para ele acessar as câmaras, ele teve que descer uma escadaria vastíssima? Como é que agora ele está vendo a lua? É. Para a gente perceber que, na realidade, essa escada, ela é um campo de saída para uma outra esfera espiritual. ele agora, ele desceu a escada, é o campo de saída para uma outra esfera inferior. O que ele está falando que anteriormente ele já tinha dito que para acessar essas câmaras aqui, onde ele está trabalhando, ele desceu uma escadaria... Vastíssima. Os capítulos anteriores aqui. Vastíssima. Quando você bota esse... Na gramática, não sei como é que chama. Vastíssima. É superlativo. Superlativo. Português é fogo. É superlativo. Vastíssima. Você está aumentando, alongando muito. É um objetivo superlativo. Superlativo, né? Então, é uma escadaria grande. Para você descer uma escadaria vastíssima, imagina o tamanho disso aí. Porque ele estava num prédio. Como é que ele vai ver a lua? É. E aí, agora, ele está vendo a lua? Ele está dizendo, ó. Olha só, um detalhe. Está vendo? Porque o que estudar é diferente? Agora, com certeza, um espírito como, vamos dizer, o Divaldo Pereira Franco, os estudiosos, né? O Haroldo Dutra Dias e outros, eles vão ler, vão ter outra ideia do que a gente está tendo. Mas a gente já viu um detalhe aqui, ó. Curioso seguir a enfermeira através do campo em Luarado. Ele desceu a escada, a gente poderia achar que ele está, né? Porque não são enfermarias. Ele viu enfermarias, mas agora, ele já está vendo um campo. Assim, essas enfermarias, dessas câmaras, na realidade, elas estão em outra esfera espiritual. E por que é importante a gente detalhar? Porque o ouvinte pode perguntar assim, por que você está em detalhe de escadaria? O que interessa? Por que interessa isso? Interessa porque está escrito, primeiro. Mas por que que interessa? Para nós começarmos a visualizar bem de longe a grandiosidade divina quando Jesus fala assim, a casa de meu pai há muitas moradas. A gente não tem ideia do que é isso. Então, a grandiosidade do mundo espiritual, da vida real, que é a vida do Espírito, essa limitação que nós temos aqui, ela não é nada perto da grandiosidade da vida espiritual. É isso que eles mostram aqui nos detalhes, né? Isso aí é importante a gente ver isso. Ele novamente vai falar da distância. Então, vou continuar mais um pouquinho porque o tempo aqui está rapidíssimo também. Pelo menos se terminar esse parágrafo. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido, olha só, mais de um quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referia o trabalhador. E ele andou um quilômetro para chegar nessa cancela, não esquecendo que tem mais linhas de, como o Justino falou, tem mais linhas de vigilância além desse um quilômetro. Isso num setorzinho no pedaço que dá a entrada lá da colônia. Lá, lá, esse campo, vamos dizer assim, esse campo de saída. E nós estamos falando, abrangendo um pouco o raciocínio, de uma colônia que está na periferia do umbral. Imagina colônias superiores, como é o caso da mãe da André Luiz, onde ela está. Não é? Imagina a grandiosidade, a beleza disso. Ele vai ter um campo de saída também para lá. Só que aí não vai ser uma escada. Quando chegar no capítulo, a gente vai ver... É, vai ver qual é. Mas ele vai lembrar um pouco. Ele tem um outro campo de saída para aí. Bom, então... Então, esse detalhe do parque muito extenso, agitado, por que ele bota isso? Ele bota da continuação da vida, agitado pelo vento caricioso. É o vento que cai aqui. O mesmo caricioso que bota nas nossas árvores, na natureza. Da continuidade da vida, para nós sempre raciocinarmos disso. A vida continua sempre. A morte não nos muda em absolutamente nada. A não ser que nós queiramos mudar o nosso comportamento. Estamos encerrando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz de Jesus nas vossas vidas, nos vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Sobras de André Luiz. Estudo das Sobras